Tá bom? Tá. E vamos começar, então. Assim que o Trevor disser que a gente pode gravar, a gente vai começar a gravar. Mas deixa eu contar pra vocês. Chegaram as meninas. Entrem, entrem. Oi, tudo bem? Que hoje que eu estava olhando essa paisagem aqui, né, eu estava pensando. Quando eu fui aluna, quando eu fui aluna aqui da San Diego State, vocês sabiam que não tinha trolley? Não tinha trolley. Não tinha trolley? Não, não tinha trolley. O trolley não existia. Não? Quando eu era estudante, assim como vocês. Você foi a estudante da SDSU? Sim! Sim! Não sabia? Não sabia, sim. Eu fui estudante da SDSU. Não tinha essa parte aqui. Nada disso existia. Tudo é novo. A trolley construiu em 2005. 2005? Acho que sim. 2005, 2006. Sim. Então, não. Transporte. Então, como as pessoas se transportavam pra cá? Como? De ônibus e de carro. Só dois meios de transporte. Ônibus e carro. Sim? Imagina. Oi, Fernando. Oi, oi. Tudo bom? Tudo bem, tudo bem. Então tá. Ó, todo mundo presente. Ótimo. Muito bem. Pensa. Sim? Ah, tá ótimo então. Então vamos lá. Começamos a aula. Ah, então eu tava falando com o pessoal que não tinha, né? Não tinha trola e não tinha nada. Então, 10 anos atrás, 15 anos atrás, muitas coisas eram diferentes, né? Então, já imagina, imagina o campo sem trolley. Quem é que usa trolley? Você? Todos os dias? Não. Quando eu tenho aulas? Que dias? Que dias você tem aula? Hoje? Segunda e quarta? Segunda, terça, quarta... Quarta-feira? E quinta? E quinta? Você não tem aula na sexta? Não. Não? Então, quatro dias por semana você usa o trolley pra universidade. Alguém mais? Usa transporte de trolley pra universidade? Não? Pois é. Muitas coisas diferentes aqui na faculdade, né? Coisas modernas. Que no meu tempo não havia, não existia. Né? Então, a gente vai pensar um pouquinho nessas coisas que existem hoje, que há um tempo atrás não existiam. Que coisas são essas? Vamos escrever aqui no quadro. Coisas que há um tempo atrás não existiam. Pensem, 15 anos atrás, 20 anos atrás, o que não tinha? O que não existia? Laptops. 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 O que mais não tinha? Uber. Uber. Muito bem. Não tinha Uber. O que mais que não tinha? Celular. 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 Imagina, no meu tempo, não tinha nem CD. Não tinha CD que você queima filme, queima. Não. Era uma coisa quadrada, assim, grande. Cacete. Como um cassete, é. Não tinha CD, não. Era cassete. Fita cassete. O que mais que vocês sabem que não tinha, há 20, 30 anos atrás? Netflix. Netflix não tinha, não. Não. Não tinha. O que mais que não tinha? De tecnologia, algo que vocês usam hoje? Os skates elétricos. Skates elétricos. Muito bem. Não existia. Não existia. Não tinha. FaceTime. FaceTime, não. Não tinha FaceTime. Para falar com a família. Como as pessoas se comunicavam? Cartas. Skype. Skype. Não, não tinha Skype. Não, não tinha Skype. Skype, nada. FaceTime, nada. Carta ou então? Ligar. Ligar. Telefone convencional, né? Telefone normal. Vocês acham que era barato ou caro telefonar? Caro. Docultório. Onde você vai e um local paga não muito e pode ser uma camada internacional. Sim, cabines telefônicas. No Brasil dizemos cabines telefônicas. Então, as cabines telefônicas, você era um negócio, né? Uma loja, como uma loja. Você entrava, pagava e usava o telefone internacional, chamadas internacionais. Muito bem. Tá bom. Algo aqui que não tinha e que vocês gostam muito, usam muito. Quem é que usa Uber? Vocês usam Uber? Quem é que usa laptop? Todo mundo usa laptop hoje, né? Quem assiste Netflix? Eu também. O que aconteceu com o Travelers? Eu já falei com vocês? Sumiu. Sumiu o Travelers. Tá bom. Quem usa skate elétrico? Não? Mas você quer um? Você acha legal? É, não. Eu acho melhor. O seu é melhor? Tá bom. Quem usa FaceTime ou Skype? Um, dois, três, quatro, cinco. Tá bom. Alguém não usa celular? Impossível, né? Impossível não usar celular. Mas no passado era diferente. Então, eu vou mostrar pra vocês uma história de um passado não muito distante. Tá? Onde as coisas eram diferentes. Um passado não muito distante. Ah, anos 70, anos 80. Sim? Eu, eu nasci nos anos 70. Sim? Eu cresci nos anos 80. Aqui, quem nasceu nos anos 90? Anos 90? Todo mundo nasceu nos anos 90. Muito bem. Então, sim, eu tenho um pouco mais de experiência. Sim? Então, vamos ver como era a vida quando eu era criança. Tá bom? Como podemos sobreviver? Afinal de contas, os carros não tinham cintos de segurança. Não tinha, gente. Apoio de cabeça, os carros não tinham airbag. Não, não existia. Você sabia? Não? No Brasil. No Brasil. O que é o apoio de cabeça? Aquela... Quando tem o banco e que tem um suporte que protege a sua cabeça? Não. O banco era normal. Não tinha apoio da cabeça. Como a gente andava de carro? Soltos no banco de trás. E não era perigoso. Não tinha cinto de segurança, cadeirinha especial. Você sabia? As crianças sentavam no banco de trás fazendo a maior folia. Brincando. Não era. Não era um perigo. Fernando, você lê essa pra gente? A gente... A gente andava de bicicleta para lá e para cá. Sem capacete, joelheiras, canaleiras ou... Nada. Nada? Nada. Nenhuma proteção. Você sabia? Não. Quando vocês eram pequenos, usavam proteção? Também não? Não usava? Só capacete? Alguém usava proteção? Eu nem usava sapatos. Não? Nem sapatos. Igual o Brasil. Nem sapatos. Sim? Não. Tempo moderno é diferente. Ah, Casey, você continua. Bebíamos água da torneira de uma mangueira, de uma fonte e não águas minerais em garrafas fitas. Estereizadas. Ah, pra quê? Não, você pega a mangueira e bebe. Sim? Vocês faziam isso também? Sim. Sim? Também? Parecido? Mas meia-mãe sempre nada. Dizia que não. Quando ela... Ela... Via? Via. Uhum. É. No Brasil? Não, não se preocupava com isso. Quem continua? Voluntários? Ezequiel? Vamos brincar na rua como uma única condição. Voltar para casar, né? A aula antes de ser... Verdade. O que não havia, Maria Paula? Não havia celular. E em nossos pais não... Em nossos pais não sabiam onde está. Verdade. Em que. Sabe como era? Minha mãe chegava na frente da casa e gritava... Cássia! E eu estava na casa dos vizinhos brincando. Perdi a noção do tempo. Pergunta? O que é havia? Havia é o verbo haver. Não tinha. Não havia. Uhum. Verbo ter. Havê. O que mais? Siga... Quem segue? Brando? Uhum. Tinha aula sobre manhã e anos não estava em casa. Uhum. A escola não era o dia completo. Era só de manhã. Começava às sete e meia da manhã até o meio-dia. E depois íamos para casa. Dia curto. Sim? E vocês também tinham dia curto na escola ou dia completo? Dia completo. Sim? Então era diferente. Fernando? Jessos, dentes partidos, joelhos ralados. Alguém se queixava disso? Que nada. Não. Quantas vezes eu caí na areia com as mãos assim, sangue, sangue. Ah, não foi nada. E continuava brincando. Pequeles joelhos. Os joelhos. Os joelhos, as mãos, os dentes partidos. Sim? Dentes partidos. Quando você cai e você parte o dente. Quebra. Quebra o dente. Alguém quebrou o dente quando era pequeno? Você quebrou? O que aconteceu? É, no trampolim. Ah. Eu estava fazendo um... Mas fiquei muito e me... Bateu? Me bateu contra o metal. Ah, então você partiu o dente. Sim. Sinto muito. Alguém mais? Teve acidente que quebrou o seu dente? Não? Sim? Porque é sessos. Gessos? É, primeiro palavra. O que você tem no seu braço é o gesso. Ah. Porque quebrou? Porque você quebrou o seu pulso, né? É o gesso. Sim? Mais uma situação. O que nós comíamos, Josué? Comíamos doces à vontade. Pau com manteiga. Manteiga. Bebidas com... Pau com manteiga com açúcar. Não se falava de obesidade. Brincávamos sempre na rua. E é... Amos super ativos. Quem teve uma infância parecida quando vocês eram pequenos? Brincávam na rua? Sim? Eram super ativos? Sim. Sim? E agora é igual as crianças agora? Tem a mesma experiência? Não. Não. Imagine. E vocês são dos anos 90. Né? As coisas estão muito diferentes. O que a gente dividia... Casey? Dividíamos com nossos amigos um suco artificial comprar naquela vendinha da esquina. E nunca ninguém morreu por isso. É, que suco. Sabe qual é o que suco? Aquela garrafinha que tem um sorriso. Como se diz nos Estados Unidos? Ah, colé. Que suco. Um suco artificial com produtos químicos. E tomávamos muito. Tudo bem. Nada acontecia. Vocês tomavam que suco quando eram pequenos? Alguns sim. Né? Hoje não. Artificial. Cuidado. É perigoso. Né? O que a gente não tinha? A gente não tinha o quê, Jensen? Nada de Playstation, 70 e 64. 64, Xbox, jogos de vídeo, internet por satélite, video cassette, Dolby Surround, celular com câmera, computador, chat na internet, só amigos. Não, só tínhamos amigos. A nossa diversão eram os nossos amigos. Sim? Quem teve uma experiência parecida? Sim? Puxa, que legal. Bastante gente teve uma experiência parecida. Ah, isso eu tenho... Vocês sabem que eu adoro cachorros, então eu tenho que ler esse. E os cachorros? Nada de ração. Ração, comida especial para os cachorros. Não. Comiam a mesma comida que nós. E às vezes os restos. O resto da comida você dava para o cachorro. Sim? Banho quente, shampoo, nada. A mangueira com água fria. Você ia e esfregava o sabão no cachorro. E assim... Ah, e era sabão, não era sabão especial, não. Era sabão de lavar roupa. Sim? Não tinha nada especial para cachorro. Sim? Nenhum cachorro morreu disso. E vocês? Davam banho no seu cachorro também? Com água fria, na rua? Como era? Sim? E você, Ezequiel? Eu tenho uma pergunta. Fale. Cachorros não comem... Comidas... Comidas... Comidas de humano? São... No Brasil? São... Alguma? Alguma comida? Sim, comem. Comem, os meus comem. Mas em alguns lugares, as pessoas só dão ração, comida especial para cachorro. Não. Algumas comidas são muito perigosas para cachorro. Ah, sim, isso é verdade. Isso é verdade. São tóxicas. Sim? Pera, mas... Uma... Pessoas... Podem dar? Podem dar. A comida... A comida... Sim, chocolate é tóxico para o cachorro, né? Alho, 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 cebola, cebola. Sim, muitas comidas são tóxicas, mas não morre não. O meu nunca morreu. Sim? O meu cachorro viveu 18 anos, com restos de comida de humano. Não, tudo bem. É? Que vida. Que vida boa, né? Tá bom. A pé ou de bicicleta, Mariana? A pé ou de bicicleta, íamos à casa dos nossos amigos, mesmo que morassem aqui em outros de nossa casa. Entrávamos sem bater e íamos brincar. Verdade? Para vocês também? Sim. Eu chegava na casa do meu vizinho Antônio Carlos e dizia, Antônio Carlos, vamos brincar! E aí, íamos brincar. Hoje em dia, como é? Você liga. Você liga. Ah, o seu filho pode brincar com o meu filho. Ah, desculpe então, outro dia. Tchau. Sim, mas as crianças no passado não eram mais livres. Sim? O que nós tínhamos, Mariana e Sam? Quem vai ler? Bredo? O que nós tínhamos? Nada de super proteção. Não. Era uma vida mais livre. Sim, gente? Deveres são obrigações, tarefas. Deveres. Sim? Dever de casa, estudar, ajudar a mãe a lavar os pratos, limpar. Sim? São os deveres. Sim. Correto. Correto. E a grande pergunta é, Casey, a única verdadeira questão é como a gente conseguiu sobreviver. Como? Como? Então, se você é da geração que viveu isso, passe para os seus amigos. Isso também, antes de Facebook, antes de Instagram, assim passávamos as mensagens. Você sabia? Sim. Os amigos se trocavam powerpoints por e-mail. Sim? E este powerpoint me mandaram do Brasil. Sim? Uma mensagem de um amigo. Sim? Para que saibam como era no nosso tempo, dos anos 70 e 80. Maria Paula, você pode ler? Sem dúvida, não vamos responder. Porque era uma chatice. Não, não vamos. Como? Eram muito felizes. É? Vocês acham que esta vida mais simples era uma vida feliz? Sim. Sim, éramos felizes, tranquilos, alegres. Sim? Pois é. Sim. E o que é chatice? Chatice vem da palavra chato. Ah, tá. Que era aborrecido, chato. Sim. Uma coisa que não era muito legal. Mas eu acho que era muito legal. A vida era mais ativa. Né? Pois é. Então vamos pensar, vamos pensar nessas coisas. Vamos juntar lá para o Inésio. Nessas coisas que a gente vivia. Isso era como era no meu tempo. Né? E que coisas que vocês acham que hoje você não pode imaginar a sua vida sem isso? Eu não posso imaginar a minha vida sem Uber. O que mais? Pensem. Pensa e fala para o colega. Pensa e fala para o colega. Eu não posso imaginar a minha vida sem... Fala para o colega. Sem... Mas coisas de tecnologia, de mundo moderno... Não, 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 não. Sim? Em português, vamos ver. Então, eu quero que vocês contem para mim o que vocês descobriram dos seus amigos com quem vocês conversaram. Eu ouvi, não sei quem foi Foi o Ezequiel que disse Eu acho que eu descobri Que o Ezequiel Não pode imaginar sua vida Sem Uber? Sem celular Sem celular O que mais, Fernando, o que você descobriu? Eu descobri que O Marco Não pode imaginar Sua vida sem internet Sem internet Tá, tá bem Brandon, e você? Eu descobri que O Fernando não pode imaginar A sua vida Sem internet Puxa, internet Tá bom E você, Jensen, o que você descobriu? Eu descobri Que sim, não Podia imaginar Uma vida sem Laptop Laptop? Por que Por que Que é esse? Porque eu uso Todos os dias Mas também Na minha infância Eu fazia vídeos Com a minha maior amiga De Muitos vídeos De música De Sei lá Novidades Legal, legal E o que você descobriu? Eu descobri que Jensen Não pode imaginar sua vida Sem o celular Sem o celular? Tá bom Ezequiel E você? Eu descobri A Maria Paula Não posso imaginar Sua vida Sem Celular Sem celular também? Tá bom E você, Maria Paula O que você descobriu? Então, eu descobri Que é Ezequiel Não pode imaginar Sua vida Sem o celular Ou Um celular E YouTube Por que YouTube? Diferente É diferente Eu gosto de assistir Vídeos Assim No YouTube Tá, legal Legal E Josué E você? Eu descobri que Maria Paula Não posso imaginar Sua vida Sem o Musical Instante Musical Instante? O que é isso? Happy Music Spotify Ah, entendi Estes sites Que você pode Fazer a sua lista De música É isso? Ah Então você gosta Muito de música? Sim Ah, legal Tá bom E o que você descobriu Sobre o Josué? Ah, o Josué Eu descobri que Josué Não posso imaginar Sua vida Sem Snapchat Snapchat? Puxa vida Por que? Por que é isso? Você pode Mandar Aos seus amigos São mais rápidos São mais rápidos? Puxa 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 Que legal E também Desaparecem Né? Sim Então é seguro É seguro É mais seguro Mandar mensagens Pro Snapchat Desaparecem Desaparecem Supostamente Né? Desaparecem No www No www Né? Tá? Tá? Tá interessante Muito bem Então vamos ver Nós vamos voltar Agora pro slide Pra comparar Sim? O que vocês falaram Com as coisas Que o autor Dessa apresentação Diz Que era muito importante Era muito importante Pra vida dele Ou dela Eu acho que é um homem No final diz um homem Vamos ver? O que que vocês vão prestar atenção agora? Eu quero que vocês Quem tá com a postila Abre lá na página 61 Vocês tem cópia Tá? Tem cópia do slide Nós vamos assistir De novo Rapidamente E vocês vão marcar O que é uma memória Dessa pessoa Sim? Vamos olhar E vamos ver O que são Memórias Do passado Desse passado Que faz tanto tempo Sim? Esse passado velho Essas memórias Sim? Vamos lá Qual é a memória? Eu vou ler E vocês pensam Pensam Os carros não tinham Cintos de segurança Apoio de cabeça Nem airbag Qual é a memória Dessa pessoa? O que pra ele Era diferente Diferente do presente Vamos fazer juntos O primeiro O que era diferente Do presente Os carros não Não tinham Seguridade Não tinham Segurança Exatamente Então circula Circula Não tinham Cintos de segurança Diferente do presente E a memória É a memória que ele tem Vamos fazer mais um Juntos e depois Com o seu parceiro Vamos ler Com o parceiro E marcar a memória Iamos soltos no banco Iamos soltos no banco de trás Fazendo aquela farra Banco de trás Banco de trás Banco de trás Sim, aqui é o banco da frente E aqui é o banco de trás Sim? Muito bem Então Agora com o seu parceiro Vamos fazer o grupo de três Vamos fazer assim Vocês três juntos Vocês três juntos E vocês três juntos Olhem as memórias E marquem Marquem aí O que era diferente No passado Venham mais pra cá Mais pra cá Façam um pequeno círculo Sim? Sim O que era? Marquem o máximo possível em cinco minutos. Cinco minutos. Estão encontrando o que era diferente no passado? O fato mais importante? Qual é o fato mais importante? Aqui no livro 3, não há outros pontos que se chamam understand. Entender? Você não entendeu esse aqui? Sim, porque esse é só uma descrição. Aqui é uma cama de um bebê. E ali está um bebê. Sim? Isso é a grade. Essa parte aqui é a grade da cama. Tinha muitas cores. Duvidosos porque a tinta poderia ter veneno. Aham, isso. Duvidoso. Que não é de boa qualidade, você não sabe. Veneno é algo que é tóxico. É um produto tóxico. Correto, é um produto tóxico. O que é chumbo? O que é chumbo? Chumbo é um metal. Que é... Aham, muito bem. Usado na tinta. Sim? Eu sei que é uma palavra. Eu só coloco... A tinta é duvidos, como pintas perigosas. Ok. Oi. Ah, isso é uma grande história. Carrinho de rolimã. É algo construído improvisado. Então, era um pedaço de madeira assim. Os meninos colocavam rodinhas. Como uma pequena roda. Aham. Como um pneu. Sim? Sentavam em cima e desciam a ladeira. Sim? Se chamam carrinho de rolimã. E aí não tem freio, né? Você usa o seu pé assim. Muito perigoso. Não tem freio. 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 Você ficou com... Ficou doente? Poxa vida. Fiquei doente para a mensagem do tempo. Ah, meu Deus. Ai, eu tô com problemas. Ah, sinto muito. A gente não vai parar. E aí? Mais dois minutinhos para encontrar o que era diferente. Carinas de Colima. Aham. Sem sapato. Descalços. Porque você força tanto o pé para parar que o sapato voa, né? Dói, claro. Sim, você perde o sapato. Nossa. O pé fica todo machucado, né? Valeu a pena. Valeu a pena. Era divertido. Claro. Como não? Era uma menina bastante travessa. Calção. Aventureira. Sim. Gostava de andar de carrinho de rolimã, de cavalo. Sim, gostava de andar a cavalo. Sim. Cavalo, né? De verdade? Um animal grande? Sim. Descalços. 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 Sim. Ela, tipo, desfazou as chifras. Desfazou as chifras. Desfazou as chifras. Sim. Isso, isso. Um minuto para terminar. O máximo possível. A sorte de morar. A sorte de morar. É. Quem escreve aqui? Você? Quem vai ao quadro? Sim. Vai lá. Aqui. Quem vai ao quadro? Vamos explicar? Vamos lá? Vamos lá? Então, vamos ver? O que vamos fazer? Marcaram coisas que eram diferentes? Marcaram? Então, temos diferentes páginas. Páginas 61 e 62, seleciona uma coisa para escrever no quadro. Grupo 2, páginas 63 e 64, seleciona uma coisa que era diferente que vocês acharam legal. Escreve no quadro. Vocês? Páginas 64 e 65, seleciona um fato que era diferente. Escreve no quadro. Um fato. Uma coisa que vocês acham legal. Que era diferente no passado. Ei, escreve, escreve. Diferente. Oi? Que você achou legal. Não importa de onde. São Paulo. São Paulo. Todos os juntos! Todos os outros dias que era. Chegou um pouco a tengan! Ah. Noséramos rós! Tem um momento atrás em noite! Os anos ter no direção. Vamos ver? Vamos ver, Jean-Centro. Vamos ver, do seu grupo. Do seu grupo, você pode ler a sua frase? Posso ler? É. Onde está? É do meio, aqui. Construímos... Está certo? Vocês escreveram essa, né? É. Tá. Construímos aquele almoço carinho de Rolimã. Rolimã? Rolimã. Por que vocês acharam que este fato do passado era o mais legal? Porque nunca podia fazer isso. Tá. É. E a gente fazia no passado. Tá? Tá bem. Quem aqui vai ler... Quem escreveu essa? Tá. E aí? Grupo do Fernando. Por que escolheram essa frase? É o paraíso? Sim, é o paraíso. Tá, de doces, chocolates. Mais estritos. Mais estritos. Os pais são mais estritos. São... Controlam mais. Controlam mais. Tá. Tá bem? Comidas saudáveis. As pessoas comem comidas saudáveis. Tá bom? E aqui? Quem escreveu essa? Vocês? Grupo do Josué. Por que vocês escolheram esta frase? Sobre como era no passado? Por quê? Porque as travas de segurança são bons para a proteção. São bons? Tá. Então, você acha que isso não é legal? Não é legal. Entendi. Tá. Então, hoje em dia, as pessoas têm ou não têm travas de segurança em casa? Tem, né? E hoje em dia, tem carrinhos de rolimã? Não. Quase não, né? E hoje em dia, as crianças não comem tanta comida. Tanto doces. À vontade. Sem? Muito bem. Mais um passo. Então, a gente está falando aqui de coisas do presente, do passado ou do futuro? Passado? Muito bem. Estamos falando do passado. E qual é a palavra aqui que mostra que é passado? Oi? É o verbo. O verbo. Vamos ver os verbos, então. Os verbos. Vamos olhar na primeira frase. Qual é o verbo? Quem escreveu esse? Vocês? Brandon, você pode ler? Ó. Comiamos doces à vontade. Onde está o verbo? Cadê o verbo? Ah. Comer. Comer. Muito bem. Comíamos. Comíamos. Você já falou. O infinitivo é? Comer. Comer. Muito bem. Tá. Indica passado. Segunda frase. Quem lê? Quem se você lê agora? Construíamos aquelas famosas carninhas de rolimã. De rolimã. Construíamos. 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 Qual é o infinitivo? Construir. Construir. E agora falta esse grupo. Mariana, você pode ler? Aqui? Não havia travas de segurança. Não havia travas de segurança. Cadê o verbo? Havia. Havia. Muito bem. Havia. No infinitivo? Havê. 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 Isso. Isso. Muito bem. Três verbos. Comíamos. Construíamos. Havia. Pergunta. Este passado. Estes verbos são iguais ou diferentes do outro passado que a gente praticou antes? Diferente? Sim. Por quê? Você sabe por que é diferente? A terminação é diferente. A terminação é diferente, tá? Então, como se conjuga é diferente? Então, a conjugação é diferente. Mas é passado? Sim. Sim, é passado. É o passado que aconteceu há muito tempo atrás. Sim? Há muito tempo. É um passado velho. Sim? Passado velho. Uhum. Muito bem. Então, agora a gente vai aprender sobre esse passado velho. Quando é que a gente usa este passado de há muito tempo atrás? E quando a gente usa o passado de um fato exato? Um único fato. Sim? Perguntas? Alguém sabe como se chama esse tipo de passado? Quem fala espanhol? Levanta a mão. Quem sabe espanhol ou fala espanhol? É parecido com espanhol. Alguém sabe como se chama na gramática esse passado velho? Pretérito Imperfeito Esse é o passado imperfeito. Ah, professora, mas quando que a gente usa um quando a gente usa o outro? Bom, é isso que nós vamos ver agora. Quando a gente usa esse tipo de passado. Tá bom? Perguntas? Não? Tá. Vamos para o livro agora. Vamos para o ponto do encontro? Vocês podem voltar aos seus lugares. Ezequiel também pode fazer a meia lua. Tá bom? Vamos lá para o ponto de encontro. Acabou o tempo. Olha, ainda não. A gente vai olhar só uns desenhos aqui e depois eu dou um intervalo para vocês. Vamos só pensar. Vamos só pensar. Vamos pensar para depois do intervalo estudar melhor como se faz, como se aprende, como se usa esses tipos de passado. Para pensar agora. Para pensar antes do intervalo. Vamos ver. Vamos só olhar as imagens? Vamos ver aqui. Você, esse grupo de três aqui, o que aparece aqui, gente? Vamos descrever essa imagem. Quem aparece? Mariana? Um jogo de futebol. Um jogo de futebol. E isso é um fato ou é uma memória? Uma memória. É uma memória. De quem? De quem, grupo? De... Antigamente. Antigamente, as crianças brincavam ao ar livre, tinham mais liberdade, elas passavam mais tempo fora de casa, chegavam mais com as mãos. O que vocês acham? A verdade? A mentira? Verdade? Essa é a opinião dela, é a memória dela. Sim? E aqui? Hoje em dia, a memória é da senhora. Como ela imagina? Vocês três. O que aparece aqui? Ela está imaginando, pensando. O que aparece? Jogando um videogame, um jogo no computador. Sim? Então, o presente é igual ao passado ou é diferente? Diferente. Muito bem. Última parte. Terceira figura. Essa é a opinião dessa senhora, né? A opinião dela. O que ela pensa? Grupo do meio. Grupo do meio. O que aparece aqui? A senhora, a senhora, o que ela está imaginando, pensando? Uma família andando no parque. Uma família andando no parque. Sim. Sem preocupação. Mas e agora? Todo mundo trancando a porta. Sim. Então, a gente vai ver que tipo de situação, que tipo de fatos que a gente conta, que a gente conta no tempo imperfeito. E que tipo de fatos passados a gente conta no passado simples. Sim. E a via é quase a mesma coisa que e tínhamos, e tínhamos, e tínhamos. Depois do intervalo, eu vou perguntar mais coisas pra vocês sobre o passado. Tá bom? Cinco minutos. E aí E aí Obrigado.